Quase 25 milhões e muito já gastei meu, já gastei muito porque eu comprei todos os carros que a gente desbloquei. Põe aí o traje tio, não esqueça a cor uma blindada. Agora temos que os fumar aí, tem que ser com EV Sniper também meu, EV Sniper para mandar os helicópteros grandes para o carácter abaixo. Levem todos, mas levem todos os blindados, por acaso. Já sabia que era o latino meu, por isso é que eu já nem entrei com força, já sabia que vinhas aí largada. Não sei se eu. Oxe amor. É a sua culpa. Desculpe. Tenho que seguir o meu caminho. Pronto, por favor. Quantas vezes já fizeste esta missão meu? Já não sabes o caminho, quer dizer, nem precisas de saber a missão, tu já conheces estes caminhos meu. O carro se me meteu no caminho. Ah tá. Não, mas já é para saberes bem esta rota meu foda, tu passas aqui sempre. É só que tu não interessa quantas vezes tu passas aqui, tu passas sempre aqui com molecagem, é por isso. Não, rápido e furioso caralho. Rápido e furioso saltando os montes, não é? Esse aqui é o rápido e furioso. Ah, sim. Isso me lembra. Procente de não lutar e não danificar o carro. Ok? Não podemos fazer também danificar aquele carro muito. Aquele carro não, aquele caminhão. É um caminhão que vai... Ai, foda. Primeira vez que eu começo a controlar um arbo. Já ia saltar meu molecagem. Isso. Latin King é moleque. Olha eu aqui a fazer uns drifts impecáveis. Foda-se, hein? Ush, que espetáculo meu. Ush. Fast and Furious tio. Ush. Viste? Ush. 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 Mas foi do carago, é? Essa batida aí. Ush. Ush. Entra aí, caralho! Turbo! Turbo! Quem bate? Ok, isso vai foder! Eu já estou no meio, vai dar merda! Que sorte! O cara não tem travão, o cara já vai com o prego ao máximo e vai se foder ali, quer dizer? É o vencedor! Obrigado! Você é bem-vindo! E aí, o que vai com o Guzman? Caralho! Guzman está vindo, chico! Que vai te matar certinho! Lembras o gajo da moto que vai bater aqui contra esta cena? E aí, a puta fica sozinha! Aí está! Xixi! Olhe isso, olhe isso! Vai lhe deixar a gente, queres ver? Cuidado que quando se pararem vai fazer merda! Mas ele não está subindo! Foda-se! 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 Não estou a ver... Foda-se! Foda-se! Mas tudo bem... Foda-se! Mas uma esteja respondendo a espaculhar, tem só uma mobilidade que vai estes ativadas! Mas bom... Tardão, acho que estão 12 anos! Agora exatamente viajando cetera! se aproximar se não é para o piloto de longe, meu. Vale. Estão vindo aí os gajos, meu. Não atirem até que eles parem aqui, meus. Têm que parar e a gente atira depois. E cuidado com o gajo que vem no windsurfing, meu. Eles não param, eles param porque tu começas a disparar eles. Então, separamos o primeiro. Mas ali, lá, à ponta da... à ponta da ponte. Lá vem. Lá vem, meu. Outrack. Foi 1... 2... 3. Não irem parar o Outrack com o Sniper. Sim, deixa eles saírem. Fui, está a glitchar. Tenho cuidado aí. Estão desse lado. Tenha cuidado aí, pronto. Se está movendo o... Não, siga aí, siga aí. Listo. Já sabem, um fica com o Kuruma, outro fica com o... um vai ser na cana com o... com o este. Não, um Kuruma dos nossos, hein? Precisamos somente um Kuruma. Vai, que eu pego o coisa então. Deixa que eu pegue aí. Eu pegue aí, tio. Ok, ok. Já estão vindo os outros. Ativaste os outros. Ativaste os outros, meu. Mais gente que vem. Preparam-se, preparam-se, preparam-se. Cara, acabou contigo, outro caso. Já está um Alan, olha. Olha aí. Puxa. Ataquem isso, galera. Tô até cajou. Vem frontal. Já, já morreu. Já, já morreu. Que o primeiro? Já, já voltei ao chão. O outro vem da cidade. Já, já morreu. O outro não avançou, meu. O outro que tá aqui do lado esquerdo não avançou, não sei porquê. Já vai vir. Deixa eu pegar o caminhão se eles avançam um pouco mais rápido. Eu não vou arriscar muito, só vou virar ele aqui. Uhum. Vou preparar ele aqui. O da direita não avança? Não. Não, não, não. Não, o da direita avança, o da esquerda é que não. O da esquerda é que não tá a avançar. É que era sempre avançar primeiro. Mas tá em condição glitch, não vai avançar. Ó, já se vê. O da direita já se vê, meu. Lá no topo do Satellite Communications. Ah, já vi, já vi, já vi. E cuidado que depois vai fazer um spawn aí ao lado dessa... Ao lado da ponta aí atrás. Já. Tirem agora. Já foi. É, mas tá aí. Tá aí, está, aí está. Já está aqui atrás, meu. Cuidado que tá no lado oposto, meu. Tá vindo aqui já em cima de mim, meu. Já foi. Já foi. Tá vindo aqui um carro, acho eu. Tá vindo aqui um carro. Tá vindo um carro. Não sei se é Mary Weder, meu. Tem cuidado aí. Já, é Mary Weder, a mano esquerda. Deixa eu ver, deixa eu ver. São os meus. Como se chama? Pica em la gunner, pica em la gunner. Pica em la gunner, pica em la gunner. É que se é bueno com a gunner, fica aí dentro da gunner. Pica aí dentro da gunner. Vamos ficar atentos assim que ele levantar voa, meu. Já tem que meter minigun no gajo, meu. Estou a avançar, meu. Estou a avançar, meu. Estou a avançar com o camião. Venham para a frente com esse Insurgent. Mas também o Kuruma tem que ficar andando para lá e para cá, meu. O Kuruma tem que andar para trás e para a frente porque eles vão vir por trás também. Não importa, eu já tinha feito daquela vez. Porque aqui é o primeiro spawn. Estão muito a frente de vocês, meu. Estão muito a frente. Se fizer spawn atrás de mim... Está vindo atrás de mim, atrás de mim, atrás de mim. Engaja atrás, engaja atrás. E aí, parque aí, parque aí. Tem a frontal e vem na esquerda, tá? Tá. E aí, tem... tem 2 spawns de teledas. Não sabia, foi? Tá. Tem mais 2 aí, vindo. Tem mais 1, 10, mais 10. A nossa é a frente, galera. Boa, tá bom, tá bom. Está bom, não está bom tanto, nem mais! Tem mais uma... Tem mais 2 mais... Temos 2, ainda mais... Pensa e lá... Tem mais uma. Tem mais 2 em 2. Tem mais um você e menos você. Tem mais 2. E hoje eu vou apanhar aqui em frente ao helicóptero Cuidado que vai vir por trás também, e agora está o roadblock aí, está aí bloqueando a rua 4G, 4G Vai vai E agora está o helicóptero de 50 Parece que desapareceu o helicóptero de 50 Já desapareceu, parece que cancelou Já desapareceu Pode que siga aí como a outra vez, pode que siga aí A sério, o que? Desapareceu para ti e depois apareceu? Não, lembra a outra vez quando colocamos a depression break Vai mais rápido, mais rápido Mas eu não estou a ver nenhum helicóptero mais meu Não, desapareceu Não sei se que se... Oi Onde está vai pegar? Vou prestar atenção agora aqui, não sei Já, lhe quitaram, lhe quitaram, menos mal Não sei Por que ande que apareceu aqui? Apareceu mais atrás, apareceu mais atrás Apareceu mais atrás O que é isso, cara? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso é preciso é ter muita atenção Platina! O que é isso? 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 O que é isso?